Se de mentiras estão cheios por favor, traga soluções imediatas, voo! Vamos ver! O jogo vai começar daqui a 25 minutos, cara. Brincadeira, o Santos Futebol Clube manda um jogo em São Paulo A fila moça pra quem tem criança, que estão confeccionando o ingresso agora. É só fazer o torcedor sofrer, a pessoa que some do estádio e não sabe porquê. Tá aí a fila do Santos, lotado de crianças e ingressos. Tá passando criança, idoso e não tá sendo declarado ali. Deixa passar lá e a cataca lá se vira. É problema dos Santos. Dos Santos todos também é o mesmo problema. Doze casas tá de graça, só que eles deixaram 800 lá e 200 aqui, entendeu? Aí acabou daqui, o pessoal tá entrando, mas acabou. Não tem como nessa cenária, entendeu? E as crianças vão entrar como? Então, aí eles falaram que ia providenciar lá. Só que não providenciaram, não trouxeram nada pra ninguém, o pessoal se fez ou tá entrando. Mas aí chegar na cataca é barrado. Então, vai ser barrado, a gente não tem culpa. A gente vem com a criança, nunca eles vêm no estado quando vem essa palhaçada aí. Aí fica criança e idoso pro lado de fora, ao desrespeito. Valeu, boa sorte hein! Valeu, boa sorte hein! Também teve aqui o foda do 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 foda. Portugal, F Vasco, Má Generation de suppose o foda do foda do foda do foda do foda. Amém! 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 Olha isso aí, ó. Vim campeão da América, futebol feminino na veia. Acreditar que nós somos o maior do mundo, tá ligado? Tá ligado. Não esquece a cabeça, não. Não é sabia, troque de camisa, que tem a alegria. Se você é triste, é culpa sua, e pra te consolar. E agora, agora eu quero ver você chorar. Você vai estremecer. Quando, dançando, jogando, me adoro você. É o motivo que eu tive o meu início. Ação! 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 Valeu, Rachid! E lá no Japão, se tiver até remota de nome, é isso que vai a merda! E no Santos Morre!